Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Eu vim fazer uma tiragem hoje sobre o Paredão. Agora há pouco foi anunciado, escolhido, os três que vão para o Paredão, que estão no Paredão, né pessoal? Então está no Paredão o Arthur Aguiar, o Douglas Silva e a Nayara Zevedo. Eu vou tirar três cartas para cada um aqui, para poder fazer uma análise, para poder ter uma ideia da energia deles, de cada um deles no dia da eliminação. para tentar saber quem deverá sair na terça-feira do BBB22. Vamos lá então, vamos começar aqui então na primeira fideira com o Arthur, do meio o Douglas e aqui para o último a Nayara Zevedo, tá? Vamos lá. Então aqui é o Arthur Aguiar. Próximo aqui então, Douglas Silva. Próximo aqui então, Douglas Silva. Próximo aqui então, Nayara Zevedo. Agora então, Nayara Zevedo. Próximo aqui então,ortsadono. Bom pessoal, então aqui para o Artur Aguiar Aparece que ele está realmente um pouco chateado com algumas situações lá Talvez a situação da Jade ter colocado ele no paredão A carta da mulher representa que é a Jade Está chateado, mas a carta da estrela demonstra que ele não vai sair não Ele está com medo sim de sair, mas demonstra que ele não irá sair Para o Douglas Silva, que é a segunda do meio A carta dos peixes demonstra a prosperidade Algumas conquistas que ele teve lá na casa Só que a carta da lua mostra pensamentos negativos Pessoas aqui fora que estão, que realmente são as que vão voltar Para que ele saia E a notícia vai vir sim para ele na terça Então aqui mostra que o Douglas vai deixar sim o Big Brother Brasil na terça-feira Para a Nayara, que a carta do sol é a melhor carta do baralho Realmente ela tem uma condição muito boa lá dentro Mesmo com algumas pessoas lá que querem também, que não gostam do jogo dela lá dentro Mas a carta do sol brilha aqui muito intensamente para a Nayara Então vão vir coisas boas para ela lá, ela vai fazer uma aliança com o homem lá dentro E vai se fortalecer mais voltando desse paredão mais uma vez Então aqui na tiragem de cartas que eu fiz para saber as energias No momento da eliminação, que é a votação e a eliminação As cartas que demonstram quem sai seria para o Douglas Silva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da tiragem Deixe um like aí se gostaram Deixe nos comentários o que vocês acharam Para quem vocês estão torcendo para o Big Brother Para quem vocês estão torcendo que saia do Big Brother na terça-feira E se inscrevam no canal também, pessoal Tá bom? Eu vou ficando por aqui Tchau! Tchau!